GG Graph XP! O Destruído Antibundo! Defensa de TJ2 no toque do mantel! Ah, eu sou o Pennywise! Um palhaço dançarino! Pennywise? Sim, este é o George! George, este é o Pennywise! Vem! 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 Você está em Pará e Fogo! Pará e Fogo! Pará e Fogo! Pará e Fogo! Ah, eu sou o Pennywise! Pará e Fogo! Pará e Fogo! Melodiata sinistra, piranha escuta aí! Esse é o Canal Só Bailão! Pará e Fogo! 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 GG Graph XP! O Destruído Antibundo! Defensa de TJ2 no toque do mantel! Tá barulhando tudo Ah, eu sou o Pennywise Um palhaço, um pançarino É Pennywise? Sim, este é o George George, este é o Pennywise Vem pra A humildade Você está em Paraíso 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 Lançamento que é novidade, acessa aí Só bailão